Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo tutorial da Foots Onde dessa vez vamos ensinar o Upper O que é o Upper? São manobras executadas com a parte superior do corpo Ombro, peito, boca, nariz, testa, nuca, tudo Se chama Upper Estamos agora com a nova camisa da Foots Que agora é oficial para quem quer adquirir E vai ser bem mais fácil para vocês adquirirem agora Estamos fazendo uma loja que aí embaixo Logo mais estará aí embaixo, entendeu? Mas acompanhando nós pela rede social Facebook, todas as redes sociais Estaremos postando a loja quando estiver disponível para comprar a camisa Demorou? E agora o Tio Mini vai ensinar para vocês E eu quero que vocês treinem de verdade Porque não adianta cobrar vídeo e não treinar, certo? Então eu quero que vocês mantenham o foco nos treinos Mesmo que a manobra esteja difícil Vocês tem que persistir Porque não é de uma hora para outra que vocês vão aprender Demorou? É muita persistência e muito foco Que vocês vão conseguir realizar o seu e de vocês Ou até mesmo aprender uma manobra tão desejada Que vocês acharam muito louca Demorou? Então é isso aí Fiquem com o vídeo E bons treinos É nóis Então galera, vamos ver o que vamos aprender hoje Vai começar com essa parada na nuca Essa parada na testa E essa parada no peito Vamos lá A primeira dica É como não fazer, né? Dessa forma que o Vini está fazendo É como não fazer no começo Você jogar a bola, sabe? Abaixar só a nuca Ou abaixar o tronco E olhar para o chão também É a forma errada de se fazer Ó Essa é a forma errada Essa é a forma certa O tronco Um pouco abaixado E olhando para frente E sempre abrir um pouquinho As pernas também Para manter o equilíbrio Melhor Jogou a bola para cima com a mão No começo com a mão Esperou a bola descer E abaixou no tempo certo O Vini vai fazer agora Jogou Tempo certo Abaixou Pegando dessa forma Ó Tá vendo a curvinha do pescoço A bola vai parar aí Conseguindo colocar com a mão Você agora tenta com o pé Jogar a bola no pé Jogar a bola para a sua cabeça E parar ela na nuca Sempre ó Se concentrando muito Olhando para a bola E parando no tempo certo Sempre lembrando Que tem que olhar para frente Gente ó Olhou para a bola A bola foi para a sua nuca Amortece ela Olhando para frente Que assim o seu pescoço Vai fazer a curva certinha Para a bola parar Agora a segunda manobra Que é chamada Head stall Onde você para a bola No topo da cabeça Lembrando que é mais fácil Você enriugar a testa Você enruga a testa E coloca a bola No topo dela E tenta manter o equilíbrio Mas não é a mais bonita Mas como é a mais fácil É bom vocês começarem assim Enrugou a testa Colocou a bola com a mão E tenta equilibrar Você colocando a bola Com a mão Já equilibrando Você tem que fazer Desse jeito agora Jogando ela Não colocando Mas sim Jogando ela com a mão Aí é tudo Questão de equilíbrio Você Tá vendo Ele está equilibrando a bola A bola vai para o lado Ele vai Ou movimento o pescoço Tenta manter a bola Sempre no topo Da sua testa E conseguindo fazer Isso com a mão Você Parte com o pé Joga a bola no seu pé Tenta subir ela E ou você faz Uma embaixadinha Com a cabeça E para a bola Ou você joga direto Ela e para Com a testa Dependendo da altura Que você jogar Se você jogar muito alta Tenta fazer Algumas embaixadinhas E assim parar Mas se ela for Um pouco mais baixa Já dá para você Parar direto Entendeu Cada um vai Achando o seu estilo Conforme o tempo E o treino Mas é isso Começa com a mão E depois Quando você já pegar O controle com a mão Joga com o pé E tenta parar ela Aqui já se pega o controle Beleza Agora vamos para Terceira manobra E essa no freestyle É chamado Chest Stall Então A mesma coisa das anteriores Você primeiro começa Colocando com a mão A bola E tentando equilibrar Até você achar O ponto de equilíbrio Você vai perceber Que quando você parar A bola nesse ponto De equilíbrio A bola vai ficar Entendeu Então você tem que achar Esse ponto E você só vai achar Treinando Então sempre jogando A bola Você vai achar Porra Achei meu ponto de equilíbrio Então é aí Que você tem que jogar Sempre Para aprender Essa manobra Para fazer ela Bem feita Então Vocês aprendendo Dessa forma Colocando a bola Com a mão Vocês comecem a jogar Comecem a jogar E tentar parar a bola No peito Tentar Persistência 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 Uma hora Vocês vão conseguir E como as anteriores Também Você sabendo Colocar com a mão E depois jogar Você tenta agora Do seu pé Jogar para o seu peito E equilibrar Do pé Jogou para o peito E equilibra Sempre naquele pontinho Lá Aí você achando ele Você vai Conseguir parar a bola E ficar o tempo Que você quiser Assim Lembrando também Que você tem que Inclinar o seu corpo Mais ou menos Em diagonal Assim Você inclina o seu corpo Em diagonal Sabe onde é o ponto Certinho da bola parar Já era Tá perfeito A partir daí Só muito treino Muito treino Que aí você vai pegar amanhã Demorou? Então galera Esse foi o vídeo Eu sei galera Que é difícil acreditar Mas vamos postar vídeo Com mais frequência Se inscrevem aí No canal Que vocês vão ver Que isso é verdade Então é isso galera Obrigado aí Por quem ficou até o final E espero que vocês Treinem de verdade Porque é isso aí O resultado vem Só com muito treino Beleza? Cliquem à direita Para mais tutoriais De futebol freestyle E na esquerda Para aprender Dribbles de futebol de rua Demorou? É nóis Fui 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 Se inscreva no canal.